Enquanto estamos na cadeia, pensam que estamos bem Mas sabemos definir exatamente quem é quem Quem traiu, quem vacilou, ajudou e abandonou Agora nós tá na pista que é caô, vem caô Infelizmente o meu Brasil é um país que vive guerra Mas tu conhece essa frase, é longa mas não é bebê Quem sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta Conhece o Tindado, o mundo é uma roda Eu tava em baixo e ele me criticou, hoje foi cima e foi te apoiar Se eles quis, é caô, mas tem que atropelar Tu conhece o trem bala, fabricado no Japão Se for falar besteira, vai falar com a minha mão Eu não gosto de fofota, muito menos de buchiço Aí levanta a mão aí, só quem tem o sangue brindado por Jesus Cristo Tá ligado? Solta aí, mano Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá E pra todos os irmão, é sua liberdade já Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá E pra todos os irmão, só chegando o alvaro Enquanto estamos na cadeia, é só que estamos bem Nós sabemos decidir exatamente quem é quem Quem caiu, quem vacilou, ajudou e abandonou Agora nós tá na pista que é caô, vem caô Infelizmente, o meu Brasil é um país que vive em guerra Mas tu conhece essa frase, é longa mas é perpetua Quem sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta Conhece o ditado, o mundo é uma roda Eu tava em paz, eu vivi crente crente Hoje eu tô em paz e vou te apoiar Se eles quiser caô, nós tem que atropelar Tu conhece o trem bala, fabricado no Japão E vou falar besteira, vai falar com a minha mão Eu não gosto de fofoga, muito menos de puxista Aê, levanta a mão aí, só quem tem o sangue Obrigado por Jesus Cristo, fabricado Solta aí, galera Lá, 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 E aí, essa é mais uma realidade, tá ligado? Verdade, olha lá dentro da cadeia, gente, MC Ticama, MC Max, MC Frank, Smith, Galo e Tidô, mano.